Eu também comecei com xadrez nas escolas, então assim, a minha ideia é passar a minha experiência como jogador, que eu sou mestre internacional de xadrez e treinador também, para as crianças que estão saindo da escola e vão entrar nos torneios, nas competições. Então já tem uma equipe formada e o primeiro trabalho está sendo em cima dessa equipe, que são seis meninos e assim, alguns já disputaram torneios como o mundial escolar que teve e a gente está fazendo uma preparação para os próximos torneios. E o modelo de treinamento usado com essa equipe é o que vai ser usado para os outros clubes e as outras escolas que foram saindo novos talentos. Qual o período necessário para um aluno já começar a dar os primeiros passos aí no jogo de xadrez? Olha, para aprender o jogo de xadrez é muito rápido. Em algumas semanas ele já vai estar sabendo movimentar as peças, as regras. Agora, para evoluir no jogo, para começar a buscar títulos nacionais, por exemplo, isso já leva muito tempo. Talvez em um, dois anos ele já consiga começar a ter os primeiros resultados. Agora, para buscar títulos de mestre, por exemplo, aí já pode levar muito mais tempo. É treino, trabalho para a vida toda. Em outras regiões do país existem cursos como esse, treinamentos como esse aqui no Vale do Aço? Olha, treinamento igual, o projeto igual está sendo feito aqui, realmente eu fiquei muito surpreso quando eu conheci, porque eu não conhecia um projeto assim, tão bem feito, tão bem organizado como o projeto daqui. Mas, por exemplo, na minha cidade tinha um projeto de xadrez nas escolas, que esse projeto estava em todas as escolas da cidade. Tanto que surgiram vários talentos desse projeto. E eu saí desse projeto também. Então, foi um projeto que deu muito certo na minha cidade, e que foi modelo para o estado de Minas e para o Brasil todo também. Você começou com qual idade? Eu comecei com 11 anos. Assim, eu aprendi aos 10 na escola e aos 11 eu comecei a treinar mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.